Um sargento da Marinha foi encontrado morto na noite desta quarta-feira na rua Sabino dos Reis, no bairro Maria da Graça, zona norte do Rio. De acordo com a polícia militar, uma faca foi encontrada ao lado do corpo de Bruno César Gomes Pina, de 40 anos. Segundo duas testemunhas ouvidas pela polícia, o oficial da Marinha foi mobilizado por dois homens. Um deles tinha uma faca ao sair de um bar na região. Ele foi agredido com alguns chutes e um mata-leão. Os criminosos arrastaram o sargento para dentro de um apartamento e lá dentro esfaquearam. As testemunhas contaram que tentaram impedir a fuga deles, mas não conseguiram. Na fuga, um dos criminosos deixou uma mochila cair. Dentro havia um celular com uma foto de um dos assassinos e uma caixa de som. A delegacia de homicídio investiga o caso. O corpo de Bruno César será enviado para Recife, onde ele nasceu. O corpo de Bruno César será enviado para recife, onde ele nasceu.